Como assim vai ficar bonito? Eu vou começar e quero ter minha escola cantando, que souber cantar também pra ficar legal. Como assim? Alô presidente, boa noite. Boa noite, vice-presidente Giovana. Alô mais um diretor, boa noite, boa noite. Como assim? Vou pra vida magdalena, vou pra vida magdalena. Eu quero ouvir vocês! Papai do céu, te abençoou. Mas vou pra vida magdalena, vou pra vida magdalena. Tentei mais alto minha banquinha. Pois tem pressão, mas não chora. E reclama na hora de me morrer. Venha bateria! Venha! Você verá que vai a pena Chegar na vida magdalena E pelo povo samba Feliz, feliz Feliz, feliz Vai que o céu será A minha vida magdalena Chegar na vida magdalena E pelo povo samba Feliz! 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 Meu grande amor, já em consequências como esse poroá É da vida, batalheda, por favor É dor, é doareira Meu grande amor, já em consequência como esse poroá É da vida, matalheda, por favor É doareira, meu grande amor, já em consequência como esse poroá É da vida, matalheda, por favor, me põe o ar e move o sinal coração O que é isso? 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 O que é isso?